Com esse povo que vai morar no céu, Nossa Senhora, entra pra gente Com esse povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus já no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus já no céu Viva o nome de Deus! Viva! Viva! Viva o cozinácio, nós estamos na caraúas, que São Sebastião chegou! Hoje é 20 de janeiro, é festa de fé, é festa de fé, maçã! Vamos cantar porque nós somos todos missionários e missionárias, a maçã é de todos nós, cantemos! Festa de São Sebastião 2021, os cantores de Deus cantam direto aqui da Igreja Matriz, enquanto o Santo Padroeiro São Sebastião percorre as ruas da cidade, em uma grande carreata que marca o encerramento da festa de São Sebastião 2021. Música 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 Música